Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal de CPGames, se for novo aí no canal se inscreve, se gostar do vídeo aí deixa aquele like aí, beleza? E então vamos lá pro vídeo, falou, fui! Eu vim pra dar essa música Eu vim pra dar essa música Eu vim pra dar essa música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.